Matheus, vamos gravar. Uai, já começou? Começou o vídeo. Tava vendo o vídeo que eu mostrei no meu Insta aqui. Inclusive, se você não me segue, tá aqui embaixo, é arroba Matheus G. Borges. E eu fingi que foi natural, mas eu combinei tudo com o Thiago, tá? Só pra divulgar o meu Instagram. Ou seja, me segue aí, pelo amor de Deus. Você faz o maior trampo aqui pra criar essas histórias, escandir roteiro. Como que vocês estão? Tudo bem? Teuzinho aqui. Eu acho que esse Teuzinho aqui já virou bordão, não virou? Virou bordão? Porque eu vi que eu falei natural. Tipo, eu nem pensei nesses treinos de bordão. Pra mim, entendeu? Não importa. Você anotou ali, ó. Você tava anotando qual vai ser meu bordão. Imagina, tá lá. Qual vai ser meu bordão? Mas aqui, falando sério, porque eu nunca pensei nesses treinos. Eu só quero estar aqui presente com vocês, entregando bons conteúdos. Bordão é só um mero detalhe. Tomando um beijo. Tem base! Então é isso, Teuzinho aqui, começando mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo incrível que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Então já se inscreva no canal, estamos com quase 70 mil inscritos, batendo 100 aí já já, tô doido. Se bater assim em casa, você vai fazer alguma coisa? Alguma gracinha, uma surpresa, um agrado? Se bater assim em casa, eu continuo soltando vídeo pra vocês aqui, Tuzano. Vamos pensar, vamos pensar. Ainda tá um pouquinho longe, né? A galera disse bem que a galera tá acelerando bem. Mas chegando perto do 100K, a gente pensa alguma coisa pra fazer. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o like nesse vídeo. Manda o vídeo pra um amigo. Fala, gente, conheça o Teuzinho. Olha o Teuzinho, vídeo dele top demais e tal. Vai lá assistir e é isso. Seguinte, antes de começar esse vídeo, o que que eu quero falar com vocês? Eu tive uma ideia de mostrar um pouco do meu lado. Antes de eu dar o dia pra o assunto principal, né, do vídeo. Eu tive a ideia de mostrar um pouco do meu lado do que eu vivi na minha vida. Que foi o quê, Tiago? Nossa, muita coisa. Esse cara já viveu muita coisa. Ele já viveu muita coisa, é real. E uma das coisas... Dá pra escrever um livro. Dá pra escrever um livro. Só uma história sua. Juro. Vão escrever? Vão. A vida de Teuzinho. Mas aqui, uma das coisas que eu vivi foi o quê? Jogar futebol. Isso fez parte da minha vida de uns 5 a uns 20 anos de idade. Com toda certeza. E era um sonho que eu tinha. Inclusive, vamos lá no meu quarto agora. Que eu vou ver se eu tenho umas camisas aqui antigas, umas medalhas. Muita coisa eu joguei fora, perdi, estranho. Mas o que fica é a história da memória, não é mesmo? Só mostrar, assim, o corpinho de jogador. Olha isso. Vocês me imaginam, gente, tendo jogado bola? O que aconteceu? Pô, mas é engraçado como que as coisas mudam, né? Porque antigamente, quando eu jogava bola, eu tinha apelido de boleiro, eu tinha apelido de não sei o quê. Todo mundo sabia que eu jogava bola. Era normal. Tipo assim, o Matheus vai ser jogador. Ponto final. Agora que, sei lá, fui ficando mais velho na Gão Futebol, você vai mudando o estilo de vida, né? Não sei. Na época, eu acho que escutava o pagode, usava os relógio ao grandão. É mesmo? Sério? Eu quero ver a conta antiga. Nem jogador mesmo. Se a gente for jogar bola, tá que você joga bem. Eu ia zoar, mas você joga bem. Ó, sejam bem-vindos aqui à minha bagunça diária, né? Porque a vida vai ficando adulta. Você tem que colecionar papel, conta pra pagar, trem de abrir empresas, não sei o quê. Toda essa loucura, né? Aqui tem o convite casado em meu irmão, que ele vai casar no final do ano. Que vocês não estão convidados, né? Porque ele é escrito Matheus e não o nome dos fofos, né? De um cadão de vocês aí. Então só eu vou nessa linda festa, né? Não sei se a Covid vai permitir isso acontecer, mas a gente tá na esperança da vacina chegar ao Brasil. Essa bagunça aqui não importa, né? Essa doideira louca aqui. As roupas de papai Lucas Rangel tão aqui pra ser usado. Ai, my flop. Na verdade, eu nem gosto do Rangel, nem das roupas dele. Mas ele quis mandar aqui pra casa. Eu falei, ah, vou tacar em qualquer lugar? Sei lá, vai que um dia eu dou pra alguém, não sei. Aí, eu ia mostrar... Não, antes de eu mostrar a minha camisa, o meu primeiro time de futebol de campo, eu vou contar uma curiosidade pra você aí de casa que me acompanha há mais tempo. Porque eu já devo estar gravando uns vídeos aí com os meninos há uns 2, 3 anos. Então a gente tem que me acompanhar há uns bons aninhos aí, mas a gente chegou agora. E eu tenho uma mania no ombro de ficar levantando o ombro, certo? Já vi comentário, esses já descobriram. Eu nunca lembrei. Que é uma coisa que todos os meus amigos já sabem disso, mas no vídeo às vezes eu consigo mascarar. Mas aí tem uns vídeos que eu faço estranho assim, galera, o que é isso que bateu assim no ombro? O que aconteceu? Foi justamente jogando futebol que eu desenvolvi isso aqui. Eu tomei um empurrão e caí com isso aqui assim, ó. E aí desloquei o ombro e nunca mais sou o mesmo. Ou seja, tomei um empurrão, um trombão lá, caí e machuquei isso aqui. Que nem sei o que é, clavícula? Sei lá, não sou médico. Também não vou falar nada. É errado. Mas você doeu muito no dia? Doeu. E o cara fez sacanagem, tipo assim? Acho que não. Foi maldoso? Futebol é maldoso, né? Mas acho que não, não sei. Mas isso fez sacanagem, deve estar ferrado aí na vida também. A vida cobra. A vida cobra. Essa que é a minha primeira camisa do meu primeiro time de campo. Eu jogava futsal no Minas, tem gente que conhece o Minas Tennis Club, né? Famoso e tal. Ó. Mas essa foi a minha primeira camisa do comercial esporte clube. Matheus, camisa dessa? Você era camisa dessa? Tem que respeitar, tá? Aí meus colegas de time da época vêm no vídeo, né? Matheus, que ideia dessa? Eu tô brincando. Que isso? Mas você era muito bom, você era estrela do time, o craque, o que que você fez? Ah, eu destacava bem, viu? Eu vou mentir, não. Essa é a camisa da escola que eu estudei com a Dani. Olha a prova de que eu estudei com a Dani. Rui Barbosa aqui, ó. Por que eu guardo esses tremeis? Não, mas isso é bom. Mas isso é bom. Será que eu amava guardar? Não sei se o povo lembra. Quando você ia acabar o ano e todo mundo assinava a sua camisa. Nossa. Tem as camisas guardadas, assinava com os amigos. Nossa, isso é bom. Chorava, falava, não vou te ver nunca mais. Passava um mês das feiras e a gente tava junto. Eu acho que não tem mais camisa de outros times. Ah, tem essa aqui que é o time de empresário que eu joguei também há um tempo. Tô fazendo só os merchan, né? Juro. O time de futebol aí, patrocina. Essa camisa aqui que eu ganhei de um amigo do meu pai. Eita, não tá aqui. Ah, não, tá aqui, ó. E daí do meu pai, que mó botava fé em mim na época que eu jogava bola. Fez uma camisa. E essa camisa é bonitona. Feira, né? Gente, acho que a curiosidade da minha vida é essa. Eu joguei bola durante muito tempo, acabou não dando certo. E hoje eu sou muito mais feliz. Conta pro pessoal quando você ensinou o Neymar a jogar bola. É, tem esse episódio, mas acabei me envolvendo com a Marquezine depois que eles terminaram também, aí deu uns problemas. Ó, depois dessa enrolação ali, né? Enrolação não. Eu tava contando um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi no futebol. Se vocês quiserem um vídeo disso, depois de eu contando mais sobre a minha vida nesse lado do futebol, eu posso contar também, mas não sei se vocês vão interessar. E agora, chega de papo. Vamos ao que eu quero conversar com vocês aqui hoje nesse vídeo, que é o seguinte. Eu quero contar a história de como eu conheci os flops e como eu virei um flop. Por quê, né? O que fez o Matheus estar aqui hoje, onde ele está? Com esse canal no YouTube e com várias pessoas maravilhosas me seguindo. Vai começar a história agora. Tá parecendo um programa de televisão. De frente com o Matheus. De frente com o Teus. Uma palavra. Cocu. O que isso te lembra? Cagar. Tá, vamos lá. O negócio é o seguinte. Como tudo começou, por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu conheci dos três foi a Dani. Porque eu estudei com a Dani em 2011, se eu não me engano. Já tem 10 anos quase que eu conheço a Dani. A gente era da mesma sala, a gente era muito amigo, trocava ideia todo dia. Sentava perto, não sei o quê. Eu irritava muito a Dani. E a Dani nessa época estava, tipo, antes de começar a internet. Então ela ficava zoando. Ai, que não sei o quê, que eu estou gravando uns vídeos, eu vou ficar famosa. Ela ficava me zoando porque eu tinha mais seguidor que ela no Instagram na época. Ela ficava zoando. Um dia eu vou ter muito mais seguidor que você. E a gente ficava se zoando, a gente era muito amigo e tal, aquela coisa saudável. E aí, ok, estudei com a Dani um tempo, blá, blá, blá. A gente era muito amigo, mas perdemos contato ao longo dos anos. Tipo assim, ela foi começar a trabalhar com a internet e tudo mais. Eu, na época, ainda jogava bola, estava muito focado nisso. E aí, os anos passaram. A gente ia em algumas festas, assim. Aí eu esbarrava com a Dani na festa, cumprimentava, conversava um pouco e tal, mas nada demais. Até que chegou uma época da minha vida, que eu já tinha parado de jogar bola, eu já estava meio que pensando o que eu ia fazer da vida, se eu ia estudar, o que eu ia fazer. E eu sempre abri muito a produzir conteúdo. Até porque quem está aqui me acompanhando nesse canal há muito tempo sabe que há uns 3, 4 anos atrás eu cheguei a soltar uns vídeos aqui muito ruins. Eu até arquivei eles, né, nesse novo recomeço do canal. É, porque os vídeos eram realmente muito ruins, mas eu já amava fazer isso. Só ainda era ruim e tinha que me esforçar mais, entendeu? É coisa natural da vida. Você quer realizar um sonho? Você tem que correr atrás. A gente já vai ser bom desde o início, não. Correr atrás. E aí o que aconteceu? Comecei a correr atrás, ainda um pouco ruim, não sei o quê. E aí, através de uma ex-namorada minha, quando eu estava ficando com essa menina, aí ela foi para uma viagem num sítio, que o Rangel também foi, não sei porquê. E nisso, eles ficaram amigos lá e tudo mais. O Rangel é um cara que sempre faz amizade com todo mundo e tal. Voltaram desse sítio. Essa menina falou, vamos sair sexta-feira para você conhecer o povo que eu fui para o sítio? Eu falei, vamos demais. Mas sentei lá, acho que era um restaurante, conheci toda a galera e o Rangel estava no meio dessa galera. Nisso, eu conheci o Rangel. A gente ficou muito amigo, a gente foi para uma festa depois. Nessa festa, a menina que era minha namorada na época, quis ir embora porque estava muito frio. Estava, tipo assim, 5 graus na festa. E ela falou, vou embora. Nisso, eu fiquei lá na festa com o Rangel e com a galera dele, que eu ainda não conhecia, que hoje eu sou amigo de todos ali. E aí, fiquei na festa com o Rangel, curti pra caramba. Desde esse dia, a gente nunca mais largou uma outra. A gente ficou muito amigo, tipo assim, de fazer tudo junto, de sair, de viajar, de tudo. Ficamos melhores amigos, que é até hoje. E aí, já tem uns 4, 5 anos, já tem bastante tempo. Nessa amizade, ele viu que eu gostava de internet e tudo mais, e aí ele começou a me pedir umas ajudas. Tipo assim, mano, estou querendo fazer esse vídeo, o que você acha e tal. Foi pedindo uns toquezinhos assim, eu fui dando os toques. A gente foi estreitando essa amizade e começamos a trabalhar junto. Tipo assim, produzindo vídeo e tudo mais. Eu nem apareci no canal na época, tipo, do Rangel. Eu ajudava a atrasar a câmera, arrumar as coisas dos vídeos e tudo mais. Sempre ajudei no que eu precisasse. Tipo assim, ah, precisa de encher balão, vou encher balão, precisa de tudo. E aí, ok, passou um tempinho, o Rangel tem uma empresa, fui contratado pra essa empresa, pra trabalhar no escritório com os projetos da empresa, do canal e tudo mais. Fiquei um tempo trabalhando lá, comecei a gravar no canal. Nisso que eu conheci o Rangel, a Fuja era amiga dele, a Dani eu já conhecia. Então, tipo assim, só reencontramos na vida. E aí, fiquei muito amigo da Fu também com o passar do tempo. Primeiro, fiquei muito amigo do Rangel. Como eu já conheci a Dani, já foi tal, não sei o que, já foi entrando no círculo dos amigos. E depois fiquei muito amigo da Fu, naturalmente, né? Tipo, saindo junto, encontrando, era a mesma turma que é até hoje. E aí, onde eu tava, comecei a trabalhar na empresa do Rangel com os projetos e tudo mais. E comecei a aparecer no canal de vez em quando do Rangel. Tipo, mano, vou fazer uma trollagem com a Fu, me ajuda a esquematizar tudo pra trollar ela e tal. Aí eu ia lá. Eu não sei se vocês lembram, quem é das antigas vai lembrar. Um vídeo que eu e o Rangel enchemos o cardáforo de laranja, que a gente lotou o carro dela até o teto de laranja. Aí, tipo, o Rangel falava, mano, vamos lá me ajudar. Aí eu comprava o saco de laranja com ele, ele tinha lá e tal. E assim, eu fui aparecendo. Apareci nos Jogos Não Vorazes também, há muito tempo atrás. Deve ter uns quatro anos nesse projeto, sei lá. Meu nome é Matheus Borges e eu vim aqui pra passar férias. Só que no projeto que vocês mais me conheciam mesmo, eu acho, de início, foi o KM de Likes, o primeiro. Que foi onde a galera mais me conheceu, assim, foi um projeto muito bacana. E aí eu fui gravando cada vez mais. Eu acredito que vocês gostavam, né, da presença do Teozinho nos vídeos aí. Espero, né? Que todo mundo goste, pelo amor de Deus. E aí fui gravando cada vez mais. E até que eu teve a mansão dos flops, onde eu virei oficialmente o flop. Aí, depois disso é só a história, né, gente? Aí veio filme, veio série, várias coisas maravilhosas, peça, tour, loucura. E é isso. Aí hoje eu sou... Aí eu, Rangel, Dani e Fua, a gente é igual uma família. Tipo assim, já se conhece há muito tempo. A gente tem uma intensidade de amizade muito grande. Já vivemos coisa demais juntos. Já passamos muita loucura juntos. Muito momento bom, momento ruim. Viagem, hotel, quarto. Tudo que vocês imaginarem. Até posso pensar um caso, né, pra contar pro pessoal. Pensa um caso. Pensa um caso engraçado. Um caso engraçado que ninguém nunca sabe dos sopes. Que ninguém nunca soube. Véi, eu acabei de lembrar de um caso muito bom. Cês sabem que eu já beijei a Fua, porque num vídeo do canal do Rangel, naquele Verdade ou não sei o que, de botar o dedo, a gente falou. Só que cês não sabem como é que foi o caso. Resumindo, a gente foi pra uma festa. Eu, Rangel, Dani, Fua, todo mundo da galera dos nossos amigos. A Pavanel tava com a gente no dia, inclusive. E a gente tava nesse rolê e não sei o que e tal, beleza. Festa foi rolando, blá, blá, blá. Do nada, mora o Rangel nas zoeiras que ele faz o tempo inteiro. Virou pra Fua e pra mim e falou. Duvida que eles deram um beijo aí. Não sei o que. Como a gente era amigo, né, na zoeira. Eu falei, ah, tá, ué. Então tá, vamos dar um beijo. Aí deu um beijo. Isso aí nem tinha namorado ainda. Foi antes do namoro deles. Aí a gente deu um beijo na zoeira. Tipo assim, no outro dia a gente nem lembrava direito. Falou que que rolou. Tipo, a gente beijou. Que doideira. O Rangel era muito louco de juntar isso. E aí depois nunca mais aconteceu nada. A gente sempre foi igual irmão. Mas é um caso engraçado de se lembrar. Juro que eu já... Beijou? Eu não sabia dessa história, não. Não, óbvio que não, Thiago. Isso aqui é zoeira. Só pra falar do vídeo. Mas é isso, gente. Eu amei contar essa história da minha vida pra vocês. Eu gosto muito que vocês saibam mais, né, da minha vida. Mais da minha história. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixem o like. Se inscrevam no canal. Mandem esse vídeo pra alguém. E tamo junto demais. Que Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Espero que vocês se divirtam aqui nesse canal. Que seja um ambiente de muita leveza, de muito amor, de muita alegria, muita esperança. Que você saia daqui mais feliz do que você entrou nesse vídeo. E é isso. Tamo junto. Valeu. Pai tá off.